Olá, eu vou fazer agora aqui na airfryer uns pãezinhos de queijo, só que esses pãezinhos eu já comprei pronto, eles estavam congelados, e o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar a airfryer em 10, 15 minutos, enquanto ela já está aquecendo, eu já estou colocando os pãezinhos, então, vou colocar um por um aqui, um juntinho do outro, e vai ser assim um lanche da tarde, aqui eu estou com, vou mostrar para vocês todos os pãezinhos arrumadinhos, no fundo, na minha cesta da airfryer, vou botar tudo para que não fique um coladinho ao outro, e coloquei 15 minutos na airfryer, depois, como vocês sabem, a airfryer eu posso abrir em funcionamento sem nenhum problema, eu, com uns 10 minutos, mais ou menos, eu venho olhar, dou uma sacudida nele, e vejo como ele se encontra, eu programei 15 minutos, mas pode ser que ele fique pronto até antes, e se precisar, tem pessoas que gostam dele mais clarinho, tem outros que gostam mais tostadinho, então, eu vejo o ponto que está, depois eu mostro para vocês, vamos dar uma olhadinha, como se encontra, olha, os pãezinhos já estão deliciosos, então, ó, já posso tirar, e eles demoraram menos do que o tempo previsto, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu botei 15, em 10 minutos, eles ficaram prontos, então, olha, eu vou simplesmente desligar, pronto, desliguei, e vocês vão ver agora os pãezinhos para o nosso lanche, olha como eles estão, olha como eles estão, deliciosos, ó, bem crocante, bem torradinhos, como eu gosto, então, se vocês gostaram, vocês dão like, e se inscrevam no canal, olha que a airfryer ficou limpinha, né? Então, já é uma boa coisa também, obrigada.